Vamo continuar, vamo continuar. Voltou de volta. Capitão 2. Castor na água. Não era ser castelo não? Essa Brasil ali antes viu? Ó. Não sei, né? Ai ai. Voltamos pra Okinawa, ó. Ou Ilha Bela, em São Paulo. Mas aquelas pedras no fundo ali parece, é. Onde ficava o cara que treinava lá, né? Voltamos em Okinawa finalmente com imagem decente agora. Tem que atualizar aquela foto. Ó o Mame. Nossa, a voz do Taiti. Caralho. Tá um adulto já mano. Caralho. Não, mas não passou só... É que 2019 ou 2020 aí? Mas mesmo assim uns 4, 5 anos? Sei lá. Caralho. 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 Isso é bom bonito. O que é isso? o que eu não sei se você não quiser e o que é isso? não sei se você não sabe você pode ver se você não sabe eu sou o Kiryu Kizma cara, eu já estou começando a acreditar que não é o Kiryu, né? Tá parecendo político, mano Caralho Não, mas esse dinheiro é uma cueca aí, que dinheiro? Não é meu, não Tá levando pra um primo, pô Ah, pô É, pô, você é burca Torauma? 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 Ai ai... Ah, viu ai gente, é um jogo para não ficar enrolando. Ah, viu ai gente, é um jogo para não ficar enrolando. Então, eu acho que é muito bom. Eu não sei. Oi? Eu sou, meu irmão. Eu sou o Jô. E aí 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 E aí